Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, eu estou porque hoje é aquele dia mais aleatório da semana As perguntas enviadas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum O SBS que hoje, olha só meu cabelo, está parecendo a touro do Xavier Vídeos Quer mandar tua pergunta para aparecer aqui no vídeo? Aqui, não no Xavier, é bem fácil, é bem simples Os links estão aí na descrição e fixados no primeiro comentário Manda para a comunidade do canal aqui no YouTube e o manda para o meu Instagram Onde tem posts fixos para o SBS, é só deixar sua pergunta lá Quer conversar comigo? O caminho mais fácil é pelo Insta Pode me chamar lá para a gente trocar uma ideia Então bora lá tirar essas dúvidas duvidosas de vocês E dirigido por você e sua família Começando com a pergunta aqui do Gustavo Lima Que na verdade são duas perguntas, ele é muito esperto, já colocou logo duas aqui A mesma questão E a primeira é sobre a ilha dos atiradores de Sogeking Poderia ser na verdade a própria vila Sirup, terra natal do Sobe E a outra é sobre o All Blue Muitos creem que Luffy destruirá a Red Line e com isso formará o All Blue Porque teremos o encontro de todos os mares quando por fim a Red Line for destruída E o All Blue estaria na verdade ali E ele diz que talvez seja o Sanji que destrua e acaba perdendo a sua perna no processo Exatamente como o Zef, que é o seu verdadeiro pai Pode acontecer esse tipo de sacrifício? Vamos lá, primeiro Vila Sirup sim, definitivamente eu creio que lá seja a ilha dos atiradores Eu já fiz um vídeo muito legal sobre as mentiras de Sogeking Na verdade a morte de Sogeking E eu acredito que definitivamente a vila Sirup dele vai ser a ilha dos atiradores Quando por fim ele conquistar o seu sonho de ser um bravo guerreiro E acabar toda essa viagem do Luffy com seus companheiros Então vai ser uma coisa mais para o final da série E lá seria basicamente um lugar Assim como o Ano é a terra dos samurais A ilha do Sogeking acaba atraindo muitos fãs, muitos seguidores Para serem como o lendário atirador que o Sogeking foi Já quanto ao Sanji destruir a Red Line É um pouco difícil, está bem implícito que está ligado diretamente ao uso das armas ancestrais Ok? Temos aquela ligação do chapéu de palha destruindo a ilha dos homens peixes É o Luffy Na minha concepção pode ser o Luffy, boas chances Mas eu tenho uma outra teoria que liga diretamente a destruição da Red Line Que está vinculada diretamente à destruição da ilha dos homens peixes Não a destruição, mas na verdade movendo todos os homens peixes para a superfície Quando vimos essa coisa de destruição Achamos que realmente é para acabar, aniquilar E não, eu acho que tem um outro contexto por trás disso Para os homens peixes saírem de lá A ilha deles precisa realmente ser destruída E curiosamente está bem abaixo da Red Line Quem pode ser então o chapéu de palha que destruiu a ilha dos homens peixes E com isso também destrua quem sabe a Red Line Uma arma ancestral, Shira Roche Temos o chapéu de palha gigante na câmara de Insama E aquele chapéu pode ser utilizado por Shira Roche Olha que coisa maneira Quem sabe aquele chapéu não foi um presente de Joy Boy Para o antigo Poseidon E acabou lá com Insama E já tem toda essa ligação de Shira Roche Aquela promessa dela navegar com o Luffy Quando crescesse suas pernas ela iria para a superfície e navegaria com o Luffy Então faz total sentido Quem sabe que ela use aquele chapéu de palha Seja responsável por destruir a sua antiga ilha Para poder enfim navegar rumo ao horizonte Vendo o amanhecer com todos os homens peixes agora libertos de suas amarras E a Red Line seja destruída E com isso surge o All Blue Tem a grande questão de o All Blue ser conhecido E geralmente coisas ligadas ao século perdido Acabam se perdendo e realmente sendo apagadas Talvez o All Blue esteja em Left Tail E não tenha nada a ver com a Red Line Ok? São diversas teorias Qual a sua favorita? Deixa aqui embaixo para eu saber O Materazu Yu, que nome fantástico Perguntou o seguinte Poderia o desprezo pelos Tenriubitos Os dragões celestiais do Garp E a iniciativa revolucionária do Dragon Ser por talvez algum desses nobres ter matado A mãe do Luffy igual fizeram com o Sabo lá no Terminal Cinza Eu acho que o Garp odiar os dragões celestiais Parte do preceito que ele é um cara justo A sua justiça é bem equilibrada É a justiça moral Todo mundo que tem um pouco disso Mesmo no mundo real Olha para os dragões celestiais E entende que eles não são os mocinhos da história Então o Garp tem essa justiça moral Não creio que seja nada ligado A morte de sua filha Ou da sua Nora Porque é o Garp O Garp não perdoaria isso com toda a certeza Duvido que ele continuaria na marinha Se isso viesse a acontecer Já o Dragon Também não acho que seja isso Galera, eu acho que está conectado Diretamente com o Roger Perfeito? Porque o Dragon estava na execução do Roger E o século perdido Não acho que tenha ligações com a mãe do Luffy Pode acontecer? Pode Afinal são teorias Teorias são canônicas Na mente de qualquer fã Até que o Oda prove ao contrário Ok? Mas na minha visão realmente Dragon sabe algo relacionado Aos dragões celestiais Ao século perdido Não tudo Obviamente Não tudo Mas isso despertou a sua ira e a sua raiva Para mudar o status quo do mundo Derrubando assim Os dragões celestiais O que é a vontade dos D? Muitos se perguntam O que é a vontade dos D? Basicamente segue esse preceito do Budismo Da criação e a destruição Deus cria e o demônio destrói Basicamente Temos essa inversão de valores Onde os deuses Deu a Piscis são os dragões celestiais Eles se consideram deuses E os D são os demônios Não quer dizer que D significa devil Ok galera? Duvido muito que seja isso Mas temos todo esse conceito A Akuma no Mi A fruta do diabo Possivelmente foi criado Pelo clã D Ou está ligado diretamente Porque é a fruta do diabo Porque são Aqueles que vão contra os deuses Então Metaforicamente falando Eles são os demônios do mundo de One Piece Mas claramente Com uma inversão de papéis Onde os D na verdade São os deuses E os dragões celestiais São os demônios Deu para entender mais ou menos um pouquinho? Eu acho que vai nessa linha Mais ou menos E a justiça moral do Garp Fala mais alto Assim como Dragon talvez tenha o seu senso de justiça Afinal o próprio Oda Já disse Que o oposto da justiça No mundo de One Piece É outra forma de justiça O André Ricardo fazendo uma pergunta aqui Para bugar a Matrix Se um usuário da Akuma no Mi Comer também a fruta do Brook Se ele morrer Ele revive com seus poderes Da primeira Akuma no Mi Vamos lá Muito difícil essa pergunta né Porque dificilmente teremos um vislumbre Do que realmente acontece Com esse tipo de coisa Ele vai ter o poder da primeira fruta? Definitivamente não Ele vai ressuscitar graças a Yomi Yomi no Mi? Em teoria sim Ok? Por que eu coloco em teoria? Porque é dito que quem come Akuma no Mi Seu corpo explode Então não teria um corpo para ele voltar Né? Então fica meio que subjetivo aí Não daria certo fazer essa jogada muito arriscada Mas definitivamente você não teria O primeiro poder da Akuma no Mi Ok? Já renasceria em outro lugar Em outro fruto Com barba negra tem dois frutos Não sei É o corpo estranho dele Ele tem alguma coisa escondida Talvez irmãos Talvez ele tem uma cabeça Atrás da sua nuca Talvez ele tem uma fruta Dos Cerberus Do Hipopótamo São diversas teorias Qual você gosta mais? Segue com ela até o fim Até o outro explicar para a gente Porque por enquanto não existe Uma explicação definitiva para isso Lucas Gomes perguntou o seguinte Por que Chusui é tão importante? É um ponto de terem oferecido Ema Uma espada tão poderosa Do lendário Oden No lugar da própria Chusui Sei que ela tem uma importância histórica Mas a Ema tem uma importância emocional Para todos os bainhas vermelhas E o clã Kouzuki Bom, basicamente você respondeu A sua própria pergunta Ema tem uma representação Muito potente e poderosa Para as bainhas E para a família de Oden Já a Chusui É meio como se fosse Um altar de oração Para todos Dentro do país De Oano Ok, então a Chusui Tem toda essa magia De realmente pertencer Ao Deus da espada As pessoas talvez Iam ao túbulo de Ryuma Orar Pedir proteção O Ryuma tem toda essa aura E essa mítica Que o Oden não tem Apesar de tudo Que o Oden fez As pessoas ainda amarem Ele, adorarem Em segredo Manterem o seu nome Nos seus corações A Ema ainda tem Menos importância Do que a Chusui Agora temos que ver também Se vai surgir Uma nova espada Que possa entrar Pro hall De espadas lendárias Que tenham Toda essa memória Carregada do país De Oano Quem sabe A Tsurugi Que é a espada Que cai da cauda Da Yamato Noroshi Que ainda creio Que possa vir A ser forjada Para os ouros Seria fantástico Temos que saber Como funciona Essa coisa das forjas As maldições E Tetsu está aí Vai explicar pra gente Quem sabe Ele não forja Uma nova lâmina Pro Zoro Seria fantástico Sua obra prima E surge a Yetsurugi Que seria a espada Definitiva pro Zoro Até o fim Da sua jornada O Eduardo X11 Fez uma pergunta Muito legal Qual vai ser o destino Dos Tenryubitos Os nobres mundiais No fim de tudo Morte, escravidão Prisão Ou nada disso Eu acredito Que eles serão poupados Mas serão obrigados A viver no meio Da multidão Que eles tanto desprezam Creio que seja Uma morte Do seu espírito Nobre Onde eles vão entender Realmente o que Aquelas pessoas Passam E como Eles tratavam Aquelas pessoas Eu acho que vai seguir Mais ou menos Nesta linha Prisão Morte Execução Talvez não faça Tanto sentido Pro contexto Da mensagem Que o Impicis Tenta Passar Que é sempre A superação Eu acho Que realmente Tem sempre Que ter Uma mensagem Um entendimento Poderoso Então colocando Os dragões celestiais Para vivenciarem Tudo que eles Sempre desprezaram Seria realmente Uma morte digna Para esses personagens Ok? Não digo Quanto ao Gorosei Não sei Qual desfecho Oda vai dar Para esses personagens Talvez sejam Sugados Mortos Esses podem vir Acontecer Agora Os outros Dragões celestiais Que vimos Nos leilões Dos 20 reinos Esses daí Vão ser depostos Vão entrar Outras pessoas Realmente Para fazer parte Da nova aliança Talvez O exército revolucionário Coloque membros Para se tornarem Os novos governantes Desses países Mas Todos esses aí Que certamente Eles vão se dar mal Talvez vivam Realmente na pobreza Talvez tenham que viver Com os homens peixes Que eles tanto odeiam Acho que vai seguir Mais ou menos Nessa linha Oda vai deixar Realmente uma mensagem No final Dos dragões celestiais Para a gente Tentar interpretar O Nando Herr Me perguntou Por que não tinha Nenhum zodíaco No grupo de extermínio Junto com o Netero Porque o Netero Já foi com esse pretexto De dar a sua vida Em troca de derrotar O Meruen Quanto menos baixas Melhor seria É por isso Que ele distanciou Usou o Cocorico Que eu fiz um vídeo Bem legal ontem Explicando Da jogada De Meruen E Kou E como o Netero Usou ela Essa jogada Para afastar A peça rei Dos outros Para dar o seu checkmate Por que ele não lutou Ali no castelo Porque teria muitas baixas Muitas baixas Tinha aquelas pessoas Que estavam ali Sendo controladas Pela Pitou Fora isso Tinha outros caçadores Nem todos ali Mereciam A morte Então por isso Que o Netero Se afastou Ao máximo Deu tudo de si Mas no fim Ele sabia Que teria que dar Sua vida E é por isso Que ele Obviamente colocou A rosa Do pobre homem Dentro de si mesmo Então quanto menos baixas Melhor Netero já caminhava Para o seu fim de vida Poderia viver muito mais Sim Quem sabe Ir para o continente escuro Mas fez a sua escolha De salvar a humanidade Ao seu modo Tendo menos baixas Possíveis Afinal O potencial de evolução Humana É ilimitado Lucas Ferre perguntou Por que a alcunha Do Bartolomeu É o canibal Essa pergunta É bem legal Bom É basicamente Porque é uma Daquelas traduções Que ficam estranhas Quando vem Para o ocidente Assim como O barba branca É chamado de Barba branca Mas não tem Barba Só tem um bigode Porque o Shiro Higue Temos o Shiro Higue O Higue Assim fica pelos faciais Que envolvem Tudo que está no seu rosto Então por isso Que mesmo com aquela Bigodeira dele Ele é chamado De barba branca Então é essa coisa De tradução Com o Bartolomeu Não é diferente Ok Porque a tradução Da sua alcunha É como comer alguém Não é o canibal Ficou quando traduziram Mas esse comer alguém É na verdade Uma forma lá no Japão De zombar De alguém Perfeito Então É mais ou menos Fazer alguém de bobo Na tradução Ficou o canibal Como se ele realmente Comesse pessoas E tudo mais Mas não é A sua alcunha No japonês Significa Alguém que zomba muito Aquele cara Que tira a onda Perfeito Então por isso Que ele é chamado De o comedor De homens Porque ele brinca Bastante É o canibal Então tem toda Essa coisa Essa métrica Nas traduções Que tem que ter Um pouco de cuidado Inclusive For teorizar Falar que o Bartomeu É um canibal Que come pessoas E não é esse O contexto Da tradução Do seu epíteto Ou a sua alcunha Ele só é um troll Mais ou menos isso É o que vemos Ele fazendo Lá com a bandeira Do Shanks Estevam West Perguntou Qual o grande mistério Por trás Do touro verde Ryokugyu Para os mais íntimos Ou Green Bull Porque ele é diferente De qualquer outro Almirante Bom você deve estar Se referindo Por que o Oda Fazer todo esse mistério Silhuetas Insinuações De ser um monstro Com o Doflamingo Falando Por que esse mistério? Porque o Oda Justamente para surgir Estas perguntas Como a sua E dúvidas Na cabeça dos fãs Temos que pegar O Kawamatsu Que teve Se não me falha Memória entre 15 A 20 capítulos Somente mostrando Sua silhueta E os seus olhos Dentro da prisão De Odom Isto gerou As diversas teorias Mais engraçadas Que vocês podem imaginar Quando a gente volta Claro Quando está aparecendo A teoria faz total sentido Mas hoje Olhando São teorias Para lá de engraçados Chutaram Que era o Scoper Gaban Que estava dentro Da prisão Chutaram Que era o próprio Podem Que poderia estar Lá dentro Então são diversas Coisas Incríveis Que Oda Simplesmente Faz brincando Com silhuetas O Green Booth Tem algum mistério Grande por trás Pode ter Mas no fim Pode ser somente Um personagem Poderoso Que Oda Utiliza esse artifício Muito De se colocar Silhuetas Que não dão Total indício Do personagem Para se criar Teorias Para ter esse Imaginário Do que realmente Esse personagem Pode fazer Oden Quando surgiu Com a sua silhueta Eu vou dar Dois exemplos Bem legais A silhueta Do Oden Quando apareceu A primeira vez Parecia que ele tinha Um bigode Isto gera Diversas fanartes Incríveis Do Oden De bigode E a Mato Também Antes de surgir A Mato Tinha toda essa coisa O filho de Kaido Kaido falou que tinha um filho Surgem imagens Como essa daí Um cabelinho estranho Para caramba Então é incrível Como o Oden Simplesmente brinca Com os fãs Fazendo esse mistério Guardando as sete chaves O que esses personagens Podem vir a fazer Tá bom? É mais ou menos isso É um detalhe de escrita Que o Oden Tem que é incrível Que poucos não percebem Para fazer surgir Dúvidas mais dúvidas E teorias Na mente dos fãs Vamos lá Pergunta do Pinos Vindo diretamente de Portugal Um abraço para Portugal Ele acredita que o ano Está associado a mesopotâmia Além de representar O Japão O ano é dividido Em várias regiões Tal como a mesopotâmia era Um conjunto de vários povos Os assírios Os sumérios Os babilônios O povo de Oano É responsável pela escrita Nos poneglyphes E os sumérios São tiros como o povo Que inventou a escrita A mesopotâmia Está entre dois rios Que é chamado Crescente e Fértil Por ter a forma De uma lua crescente Tal como o símbolo Usado pelos samurais Para não falar do povo Que veio do espaço Que remete aos Anuaki E Nibiru Presente na mitologia suméria E esta última Pode não ser exagero Mas Cadô Remete muito a Nimrod Faz sentido Ou é para esquecer Faz muito sentido Tá O ano está diretamente ligado Ao reino antigo E eu acho que Tudo que você disse Na verdade Se conecta Ao reino antigo Já fiz um vídeo Bem legal Sobre isso Ligando Realmente Os sumérios A criação A criação da escrita Inclusive Os deuses Dos sumérios São representados Curiosamente Pelo D Qual o significado do D Para os sumérios Dhingir Que significa Deuses Tá Então tudo que você disse Está ligado Diretamente ao reino antigo E sabemos Que o ano Tem vínculos Com o reino antigo Por conta dos poneglyphs Por conta de Joy Boy Abertura das fronteiras Tá Tem muito sentido Faz muito sentido Que o Oda Buscou essas referências E inspirações Nos sumérios Na mesopotâmia Para criar Realmente O reino antigo E tudo que é derivado dele Incluindo o próprio ano Que quem sabe Não é Um fragmento Do que foi o reino antigo O ano atualmente É bem diferente Parece ser uma coisa Muito simétrica Montada Como se o próprio Ours O puxador de continentes Estivesse montado Eu gosto bastante Desta teoria A lei de Toki Veio Deu ano Do passado E curiosamente Caiu fora Das fronteiras Do país Porque Talvez o país Realmente mudou De lugar Não está Onde deveria estar Então faz total sentido Tá Pesquisem aí Esse vídeo No canal Essas ligações Dos sumérios Explica muita coisa Os poneglyphs A escrita O século perdido Os de Né Dinguir Essa coisa De realmente Virem do espaço Tem conexões Com os sumérios Tem o livro Famoso Seriam os deuses Astronautas Que foi escrito Basicamente Pegando esses conceitos Vindo diretamente Do sumério Para quem gosta E quiser fazer uma leitura Procure Pesquisem Pesquisem esse livro Então O Oda Pode ter se baseado Nisso Que realmente Até o povo Do século perdido Veio Do espaço E já sabemos Que tem Vida fora da terra Com a história De capa Do anel Faz muito sentido Sim meus amigos Essa teoria É muito legal E eu acho Que essa aí Vai ser uma bola Dentro Mais para o fim Da série O Rei Machina Perguntou o seguinte Quais As paramécias Com maior poder Destrutivo Considerando o tempo De adaptação De cada usuário E a aplicação Em combate Das referidas frutas É muito difícil Isso Essa pergunta É muito difícil Tirando a fruta Do Barba Branca Que é considerada A paramécia Mais forte Faz total sentido O cara pode Bom Você sabe O que pode fazer As outras frutas Dependem muito Do seu usuário A fruta do Luffy Surgiu para ser engraçada O Oda criou o conceito Da Gomu Gomu Para ser realmente engraçada E não para ser overpower Hoje Eu analiso Como o Oda criou O G4 Do Luffy Como o Luffy Controla Eu acho um absurdo Eu acho Perfeito A forma como ele Moldou uma fruta Para ser engraçada Colocando um personagem Que tematicamente É um personagem Bobão Engraçado Meio bull Mas tornando ele Em algo tão inteligente Para usar Essa fruta Soprando Ar dentro dos ossos Depois dentro Dos seus músculos Usando o Haki Para comprimir Eu acho genial A forma como ele Moldou A quarta marcha Do Luffy Então depende muito Do seu usuário Mas se formos analisar De uma forma direta A fruta do Doflamingo É um absurdo Por conta da gaiola Também pode destruir Ilhas inteiras E claro A fruta do Fugitora Que para mim É meteoro Não dá Eu acho que é a fruta Do Fugitora Completamente absurda Temos a fruta Do Chique O Leão Dourado Que também Eu creio que é uma fruta Tão perigosa Para a trama De um bisse Que dificilmente O Oda vai colocar O Chique de novo Na história É muito overpower Da fruta dele Tá É muito complicada De se lidar Com uma fruta daquela A fruta do Fugitora Pode fazer a mesma coisa Ele evitar Pode Mas está nas mãos De um almirante Da marinha Não tem nada a ver Com tentar buscar o bisse Ou cruzar A red line Tem essa forma de justiça Então está mais contida Nas mãos do Fugitora Que pode acabar Levitando as coisas Simplesmente Invertendo a gravidade Agora a do Chique É extremamente Perigosa De se lidar na trama Então tem várias frutas Várias Várias mesmo Eu acho que essas daí Seriam as mais perigosas Realmente De se lidar Mais destrutivas Por conta do que Elas podem vir a fazer Basicamente Elas destroem Ilhas Inteiras Simplesmente Com o movimento Dos seus usuários Então é isso Bastante perguntas Respondidas A sua não apareceu Me desculpe Não fique triste Manda Suas perguntas Aqui ou me chama No Insta Para a gente trocar Uma ideia Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se divertido Com ele Se você curtiu ele Então deixa um like Para eu saber Meus amigos Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui Tchau